Essa música lembra a minha primeira paixão, o meu primeiro amor, e eu me entreguei de corpo e alma. Já beijou a minha boca, e de mim o mar qualquer. Me usou, me deixou louca, quero ser sua mulher. Não me abandone, eu te amo meu amor, quero que me leve para onde você for. Não me abandone, eu te amo meu amor, quero uma noite inteira para fazer amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Já beijou a minha boca, e de mim o mar qualquer. Me usou, me deixou louca, quero ser sua mulher. Não me abandone, eu te amo meu amor, quero que me leve para onde você for. Não me abandone, eu te amo meu amor, quero uma noite inteira para fazer amor. Amor, 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 amor. Não me abandone, eu te amo meu amor, quero que me leve para onde você for. Não me abandone, eu te amo meu amor, quero uma noite inteira para fazer amor. Não me abandone, eu te amo meu amor, quero que me leve para onde você for. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Mais um sucesso da banda Calcinha Preta É o forró da mulher carente Na hora de dormir é uma loucura Na hora de dormir é uma loucura Eu só penso em você, amo você Triste tão sozinha, enlouqueço de prazer Não faz isso comigo, alivia minha dor Não deixe quem te ama tão carente de amor Amor, 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 eu tô carente de amor Amor, eu enlouqueço, me procure meu amor Amor, 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 eu tô carente de amor Amor, eu enlouqueço, me procure meu amor Te peço, me procure, alivia minha dor Não deixe quem te ama tão carente de amor Só vocês! Amor, 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 eu tô carente de amor Amor, eu enlouqueço, me procure meu amor Amor, 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 eu tô carente de amor Amor, eu enlouqueço, me procure meu amor Te peço, me procure, alivia minha dor Não deixe quem te ama tão carente de amor Liga pra mim, tinta que calcinha preta A bomba de poló mais gostosa do Brasil Na hora de dormir é uma loucura Eu só penso em você, eu não vou ser Triste tão sozinha, enlouqueço de prazer Não faz isso comigo, alivia minha dor Não deixe quem te ama tão carente de amor Amor, 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 eu tô carente de amor Amor, 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 eu enlouqueço, me procure meu amor Te peço, me procure, alivia minha dor Não deixe quem te ama tão carente de amor Amor, 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 eu tô carente de amor Tá lindo demais Amor, 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 eu tô carente de amor Amor, 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 eu tô carente de amor Eu te peço Não deixe quem te ama tão carente de amor É um bloquete de amor por vocês, galera Vocês são demais É a bomba, calcinha preta, arrepiando Essa galera linda Amor, 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 eu tô carente de amor Amor, 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 eu tô carente de amor Amor, 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 eu tô carente de amor Amor, amor, eu enlouqueço, me procure meu amor Te peço, me procure, alivia minha dor Não deixe quem te ama tão carente de amor Amor, 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 eu tô carente de amor Amor, 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 eu tô carente de amor Amor, amor, eu enlouqueço, me procure meu amor Amor, 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 eu tô carente de amor Amor, amor, eu enlouqueço, me procure meu amor Te peço, me procure, alivia minha dor Não deixe quem te ama tão carente de amor Amor, amor Amor, amor Vou lutar pra todo mundo ouvir No lugar mais alto da cidade Que a melhor coisa que eu tenho é você Que eu te amo de verdade, amor Não vou te perder Que a melhor coisa que eu tenho é você Que eu te amo de verdade, amor Não vou te perder Que a minha vida, minha vida é você Que eu te amo de verdade Que eu te amo de verdade, amor Que eu sei que eu sempre quis Só você que eu amo Só você me faz feliz Vou lutar pra todo mundo ouvir Do lugar mais alto da cidade Que eu te amo de verdade, amor Que eu te amo de verdade, amor Não vou te perder, amor Não vou te perder Não vou te perder, amor Que eu te amo de verdade, amor Eu te amo de verdade, amor Não vou te perder, amor Não vou te perder, amor Não vou te perder, amor Só você que eu te amo de verdade, amor Só você que eu te amo de verdade, amor Um beijo, galera Mais um sucesso do Forrozão Calcinha Feita Arrepiando com a galera Tinha desconto no bolso E um russar no pescoço Vencido por freio e caminhão Pra conquistar essa morena Que mandou fazer novena Pra ganhar seu coração E logo na minha chegada A praça toda lotada A morena me falou Não precisa fazer nada Já sou sua namorada Feita-me e eu lhe abençoou Rezadeira, rezadeira Dá licença, quero entrar Vim trazer uma mensagem Do Santinho Popular É que o Feitamião Logo vem te visitar Oh, Santinho abençoado Te carrego bem guardado Dentro do meu coração Oh, Santinho abençoado Meu amigo, obrigado Saudoso freio e caminhão Em nome da fé De um santo e de um povo Que merece a nossa atenção Tinha desconto no bolso E um russar no pescoço Vencido por freio e caminhão Pra conquistar essa morena Que me mandou fazer novena Pra ganhar seu coração E logo na minha chegada A praça toda lotada A morena me falou Não precisa fazer nada Já sou sua namorada Feita-me e eu lhe abençoou Rezadeira, rezadeira Dá licença, quero entrar Vim trazer uma mensagem O Santinho popular É que o Feitamião Logo vem te visitar Eita, meu Deus! Oh, Santinho abençoado Te encarregue o bem guardado Dentro do meu coração Oh, Santinho abençoado Meu amigo, obrigado Saudoso freio e caminhão A banda calcinha preta Se orgulha pela sua lembrança Adoração e devoção Mais um sucesso Do Corró Calcinha Preta Arrepiando a galera Fazendo comprar um dia Eu perdi minha alegria Novamente fiz decido Quando num dado momento Eu creio de passamento Eu vendi a lingerie Vestida no manequim E vende pente pra mim Eu só pra machucar Com um bote de marreta E aquela calcinha preta Que costumava as usar Calcinha preta Arrepiando a mão Que larga é tão bonita Minha alma ficava aflita Quando olhava pra você Calcinha preta Arrepiando a mão Amada Quando vestia você Sinto saudade Dos momentos que vivemos Nos amando Nós trazemos Jorando não nos deixar Tanta alegria Eu sei que posso sozinha Mas no dia a calcinha Ela vestiu pra outro olhar Calcinha preta Arrepiando a mão De lá a estrela é tão bonita Minha alma ficava aflita Quando olhava pra você Calcinha preta Arrepiando a mão De lá a estrela é tão bonita Minha alma ficava aflita Quando olhava pra você Calcinha preta Arrepiando a mão Deslumbrava a minha amada Quando vivia você Eu quero mandar um grande cheiro Pra todas as cartinhas Que estão de calcinha preta É a mão da calcinha preta Apaixonada por você Eu quero ver todo mundo Arrepiando no forró É a mão da calcinha preta E o fó necia na porta De calcinha Eta cabarretado Aquele rapaz com quem eu tava Me levou na madrugada Para um quarto de papel Eu juro que eu estava embriagada E não lembro quase nada Do que me aconteceu Me deixou louca Me enganou Se aprovou Acordei no ar Debrançada no colchão Devolva por favor Minha calcinha Que você levou de reforça Sabe amor Fiquei com medo De perder seu coração Aceite por favor Meu perdão Estou amado Apaixonado por você Eu juro meu amor É verdade Acredite por você Acredite por você Estou amado E não consigo te esquecer Sua calcinha É uma forma De estar com você Sabe amor Fiquei com medo De perder seu coração Aceite por favor Meu perdão Estou amado Apaixonado por você Eu juro meu amor É verdade Acredite Pode escrever Estou amado Não consigo te esquecer Sua calcinha É uma forma De estar com você Aquele rapaz Que você levou de reforça 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 Aquele rapaz Me levou de reforça E a gravidez Eu juro que estava embriagada E não lembro quase nada Do que me acordei de vez Tá mentindo Me deixou louca Me enganou no seu private Acordei boa Dedruçada no colchão Devolva por favor Minha taxinha Que você levou de reforça Sabe amor, fiquei com medo de perder seu coração Aceite por favor o meu perdão Estou gamado, apaixonado por você Eu juro meu amor, é verdade, acredite, podes crer Estou gamado e não consigo te esquecer Sua calcinha é uma forma de estar com você Sabe amor, fiquei com medo de perder seu coração Aceite por favor o meu perdão Estou gamado, apaixonado por você Eu juro meu amor, é verdade, acredite, podes crer Estou gamado e não consigo te esquecer Sua calcinha é uma forma de estar com você É a banda calcinha preta ao vivo Mais um sucesso do Polo Azão, calcinha preta Arrepiando com a galera Chama pro lado, chama pro outro menino Vai fundo que ela gosta Goste de você, mas você não gosta de mim Mas eu te amo mesmo assim Quero só você e sei que você não quer Mas eu te amo mesmo assim Só dá você no pensamento meu Só dá você no meu coração Eu não consigo mais te esquecer Já me honrou por essa paixão Mas eu te amo amor Te quero bem Eu quero que você goste de mim Eu quero que você goste de mim também Gosto de você, mas você não gosta de mim Mas eu te amo mesmo assim Quero só você e sei que você não quer Mas eu te amo mesmo assim Só dá você aonde? Só dá você no pensamento meu Só dá você no meu coração Eu não consigo mais te esquecer Já me honrou por essa paixão Mas eu te amo amor Te quero bem Eu quero que você goste de mim também Mas eu te amo amor Eu te amo Eu te quero bem Eu quero que você goste de mim também Um grande beijo pra todos vocês Que vieram participar da gravação Do nosso primeiro CD ao vivo Eu falo, se dá, se afeta Obrigado galera Só dá você no pensamento meu Só dá você no meu coração Eu não consigo mais te esquecer Já virou loucura Essa paixão Mas eu te amo amor Te quero bem Eu quero que você goste de mim também Mas eu te amo amor Eu quero que você goste de mim também Essa música é a cara de muitas mulheres que amam Mas não são amadas, mulheres que esperam, esperam Mas o homem que elas gostam, só aparece quando quer E quando chega, logo vai embora Não tem jeito, galera Vou tentar me acostumar com a minha solidão É um forró, calcinha preta Quando você chega, não tem jeito É quase que um giro no meu peito Você vem pra machucar amor, pra machucar amor Sinto como é grande essa saudade Mas quando você chega, logo parte Você vem pra machucar amor, pra machucar amor Não, não tem jeito, não Vou tentar me acostumar com a minha solidão Vou tirar você aos poucos do meu coração Encontrar alguém que possa me fazer feliz Eu sei que vou sofrer A distância e o tempo é quem vai dizer Se o nosso amor valeu, você vai ver Que perdeu quem mais te ama, sem ter razão Quando a gente perde alguém que a gente ama É como levar um tiro no peito Machuca, machuca muito E aí, a saudade é grande E às vezes é tarde demais Sinto como é grande essa saudade Mas quando você chega, você vem pra machucar amor, pra machucar amor E aí? Não, não tem jeito, não Vou tentar me acostumar com quem? Vou tirar você aos poucos do meu coração Encontrar alguém que possa me fazer feliz Eu sei Eu sei que vou sofrer A distância e o tempo é quem vai dizer Se o nosso amor valeu, você Que perdeu quem mais te ama, sem ter razão Eu sei que vou sofrer A distância e o tempo é quem vai dizer Se o nosso amor valeu, você vai ver Que perdeu quem mais te ama, sem ter razão É o forró, salsinha preta, ao vivo Arrepiando com a galera Essa galera é demais! Uhul! Música De repente em segundos Eu estou perto de 10 Viajei por um caminho Que mesmo eu sei Não sei voltar Essa música é uma homenagem Ao grande poeta de toda uma geração Renato Russo É a banda Calcinha Preta Arrepiando com a galera De repente no segundo Sou perto de 10 Viajei por um caminho Que mesmo eu sei Não sei voltar Mas eu queria Voltar pra te ver E nesse dia Voltar pra você Amo você Amo você De repente em um segundo Sou perto de 10 Viajei por um caminho E mesmo eu sei Não sei voltar Quantas pessoas Precisam de amor Que eu levaria Nesse meu show Que é só amor É só amor Calcinha Preta Calcinha Preta Mas eu queria Voltar pra te ver E nesse dia Cantar pra você Amo você Amo você Amo você Amo você Quantas pessoas Precisam de amor Que eu levaria Nesse meu show Que é só amor É só amor Não se preocupe Estou bem Agora escute A voz que vem do além É só o amor É só o amor É só o amor É só o amor Essa música É mais um sucesso Da banda Calcinha Preta E eu ofereço pra você Que está apaixonada Pra você Que não pode ficar longe dele Pra você Que não pode ficar só Não pare de lutar Arrepia Calcinha Preta Quero ouvir sua voz Sussurrando em meu ouvido Dizendo pra mim Que me ama Que me leva pra cama E faz tudo que eu gosto Ah, eu gosto De ver tudo Arrepia Arrepia Que o amor É tão gostoso Arrepia E me faz Amar de novo Arrepia O meu corpo Faz comigo O que quiser Mas nunca esqueça Que eu sou Sua mulher Eu quero dizer pra vocês Que a coisa que eu mais gosto É de ganhar um beijo no pescoço Daqueles que arrepia Arrepia Calcinha Preta Quero ouvir sua voz Sussurrando em meu ouvido Dizendo pra mim Que me ama Que me leva pra cama E faz tudo que eu gosto Ah, eu gosto De ver tudo Arrepia Arrepia Que o amor É tão gostoso Arrepia Arrepia Que me faz Amar de novo Arrepia Que o meu corpo Faz comigo O que quiser Mas nunca esqueça Que eu sou Sua mulher Arrepia Que o amor É tão gostoso Arrepia Que me faz Amar de novo Arrepia Que o meu corpo Faz comigo O que quiser Mas nunca esqueça Que eu sou Sua mulher Eu quero mandar um abraço Pra essa galera Que mora aqui, ó No meu coração Nosso fã clube Aqui com a gente E todos os fã clube Espalharmos pelo Brasil Um beijão, galera! Eu quero ouvir Eu quero ouvir sua voz Sussurrando em meu ouvido Dizendo pra mim Que me ama Que me leva pra cama E faz tudo o que eu gosto Ah, eu gosto De ver tudo Arrepiar Arrepia Que o amor É tão gostoso Arrepia Arrepia Que me faz Amar de novo Arrepia Que o meu corpo Faz comigo O que quiser Mas nunca esqueça Que eu sou Sua mulher Arrepia Que o amor É tão gostoso Arrepia Que me faz Amar de novo Arrepia Que o meu corpo Faz comigo O que quiser Mas nunca esqueça Que eu sou Sua mulher Calcinha preta A banda de forró Mais gostosa Do Brasil Arrepia 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 Para os nossos amigos Locutores Eu mando um abraço Para os organizadores De vaquejada Eu tiro o chapéu E agradeço Onde tem vaquejada Tem forró Tem calcinha preta Pra matar o seu desejo Meu chato É vaquejada Cachaça Boa E mulher E mulher Deixa o dó É vaquejada Me acompanhe Quem quiser Eu vou no cheiro do mar De cavalo Eu vou brigar Eu vou pra pega De boi Posso ser desagentado Mas com cavalo Com o de gado Eu vou até roubar o boi Meu chato É vaquejada Cachaça boa E mulher Meu chato É vaquejada Me acompanhe Quem quiser Meu chato É vaquejada Cachaça boa E mulher Meu chato É vaquejada Me acompanhe Quem quiser A morena Vou levando A florinha Convidando Pra ver A pega De boi Tem forró Na vaquejada E se a mulher For apaixonada O povo diz Sou mulher apaixonada Pelo esporte É vaquejada Não tem coisa Mais melhor No meio Do seu razão Levantaram A minha saia Calcinha preta É a melhor Meu chato É vaquejada Cachaça boa E mulher Meu chato É vaquejada Me acompanhe Quem quiser Meu chato É vaquejada Cachaça boa E mulher Meu chato É vaquejada Me acompanhe Quem quiser Atenção Paquenama De todo Nordeste Esse é o Porração Calcinha preta Arrepiando Com a galera Arrepia É messia Mulher gosta de porró Pião e vaquejada Homem gosta de mulher Porró E de cachaça Mulher gosta de porró Pião e vaquejada Homem gosta de mulher Porró E de cachaça O vaqueiro Sanjuboi No setor Pelas estradas O pinho Derruba o boi Na arena Da vaquejada O vaqueiro Sanjuboi No setor Pelas estradas O pinho Derruba o boi Sanjuboi Na arena Da vaquejada E bonhe Bonhada E bonhe E vaquejada E bonhe Bonhada E bonhe E vaquejada Mulher gosta de porró Pião e vaquejada Homem gosta de mulher Porró E de cachaça Mulher gosta de porró Pião e vaquejada Homem gosta de mulher Com o nome de cachaça E bonhe E bonhe E boiada E bonhe E vaquejada E bonhe E bonhada E bonhe E vaquejada É um porradão, calcinha preta Arrebentando os corações apaixonados Simbora, galera! Sou teu vaqueio apaixonado E gosto de você, mulher É verdade, eu não mico Vou te contar o que sinto Eu só penso em você, mulher Sou teu vaqueio apaixonado E gosto de você, mulher É verdade, eu não mico Vou te contar o que sinto Eu só penso em você, mulher Outra já é dono do meu coração Meu vaqueiro, meu pião Hoje estou apaixonada Sou feliz porque sou amada Já é teu meu coração Por isso vem, vem, amor Mata meu desejo, mata minha pele Sente meu calor Por isso vem, vem, amor Mata meu desejo, mata minha pele Sente meu calor Por isso vem, vem, amor Mata meu desejo, mata minha pele Sente meu calor Por isso vem, vem, amor Mata meu desejo, mata minha pele Sente meu calor É a banda Calcinha Preta, ao vivo, galera! Sou teu vaqueiro apaixonado E gosto de você, mulher É verdade, eu não minto Vou te contar o que sinto Eu só penso em você, mulher Você já é dono do meu coração Meu vaqueiro, meu peão Hoje estou apaixonada Sou feliz porque sou loucada Já é teu meu coração Por isso vem, vem, amor Mata meu desejo, mata minha fé E sente meu calor Por isso vem, 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 amor Mata meu desejo, mata minha fé E sente meu calor Por isso vem, vem, amor Mata meu desejo, mata minha fé E sente meu calor Por isso vem, 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 amor Mata meu desejo, mata minha fé E sente meu calor É a banda Calcinha Preta Gravando ao vivo para todo o Brasil Simbora Simbora Alô galera Nós temos o orgulho de apresentar a banda de forró mais gostosa do Brasil Calcinha Preta Gravando o nosso primeiro CD ao vivo Aqui no Parque de Exposições de Aracaju Para o mundo inteiro ouvir e arrepiar Olha o que eu sinto por você É amor e é paixão E vocês, galera? Olha o que eu sinto por você É amor e é paixão Eu não consigo Não consigo te esquecer Eu quero só você Você é a minha vida Eu não consigo te esquecer Jura? Essa é a galera mais bonita do mundo É o forró, calcinha preta Arrepiando a galera, me chame Eu quero ver todo o agarradinho Grudado na calcinha preta Então diz pra mim se é amor ou é paixão Vai, galera! Vai, vai! Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Eu só quero você Você é a minha vida Sem você não sei viver Eu só pinto em você Meu amor E a galera comigo Olha o que eu sinto por você É amor e é paixão Olha, eu só quero ter você Dentro do meu coração Outra vez! Olha o que eu sinto por você É amor e é paixão Comigo, galera Comigo, galera Olha, eu só quero ter você Dentro do meu coração Como é bom ter você Tá aqui Não consigo te esquecer Eu quero só você Você é a minha vida Sem você não sei viver Eu só penso em você Meu amor Cantar comigo Vai! Olha o que eu sinto por você É amor e é paixão Olha, eu só quero ter você Dentro do meu coração Lindo, lindo É o amor São calcinha preta Arrepiando, galera Não consigo te esquecer Eu quero só você Você é a minha vida Sem você não sei viver Eu só penso em você Meu amor Olha o que eu sinto por você É amor e é paixão Olha, eu só quero ter você Dentro do meu coração Olha o que eu sinto por você É amor e é paixão Tá lindo demais Olha, eu só quero ter você Dentro do meu coração Isso aqui é carinho Obrigada, obrigada Eu sou por você Olha o que eu sinto por você É amor e é paixão Obrigada, obrigada Olha, eu só quero ter você Dentro do meu coração Isso aqui é calcinha preta, arrepiando a galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto